Que tarde gostosa que a gente passa aqui no Arte Brasil, né? Aprendendo coisas boas, aprendendo a fazer peças que depois você pode até transformar não só num objeto de decoração, não, você pode presentear e você pode, ó, produzir peças lindas como estas e ganhar aí o seu dinheirinho. E é exatamente isso que nós vamos oferecer pra você agora. Até as ferramentas pra que você produza um bom trabalho. Chegou um momento que eu gosto e tem um trabalho lindo do Luciano Menezes que você vai aprender a fazer com ele no Espaço Condor. Chegando aqui, olha, eu tô encantada. Eu já até falei pro Luciano, Luciano, o que é isso, menino? Isso aqui é um vernissagem, é uma exposição de quadros? Não, não é. Esses não são panos de copa. Obrigado, eu fico feliz de você ter gostado. Mas não tem como não gostar, os meninos vão mostrar. Olha isso, gente. Você tem coragem? Você vai mandar emoldurar, né? Uma pintura linda como essa. Olha que delícia esse jardim. Mas, Rita, essa é a ideia. É mostrar pro pessoal que você pode realizar no tecido vários tipos de trabalho. Eu tenho um público que gosta muito da pintura Cauter, que é o que eu vou realizar hoje aqui com você. Mas também tem o porcelanizado, tem a paisagem. Então, tem gosto aí pra todo mundo. Então, é parte do princípio, a mesma técnica dentro do tecido. E eu vou dar várias dicas pro pessoal, pra que eles possam usar, independente de ser Cauter, porcelanizado ou qualquer outra coisa. Hoje é Cauter. Hoje é Cauter. Olha, inclusive tá na imagem aí a mesma figura que você vai pintar. Porque essa é uma bolsa, uma bag pra meninas. Isso, que aí o pessoal gosta muito, as meninas gostam de usar pra ir pro colégio, pra faculdade, principalmente, pelo tamanho, a praticidade. É lavável, isso é muito bom. Então, pegar ônibus, a correria do dia a dia, né? Suja mesmo. Então, pode colocar na máquina de lavar tranquilamente. Olha, o Luciano Menezes, ele tem o dom da pintura, a gente sabe disso. Mas as ferramentas que você usa para atingir esse grau de qualidade no seu trabalho também faz toda a diferença. Você tá usando aqui os pincéis contra. Isso é o melhor. Eu sempre falo pro pessoal, pra minhas alunas, pro pessoal de casa, que se você tiver um bom material, não tem como errar. Então, você vai conseguir ter muito mais segurança, muito mais facilidade. Rendimento. Rendimento em executar seu trabalho do que você trabalhar com material que não seja de boa qualidade. Então, isso interfere muito. Eu sempre digo, um bom tecido, um bom pincel. E a Condor, lógico, facilita a vida da gente. Eu sempre utilizei Condor. Utilizo porque gosto mesmo. São produtos de qualidade, a variedade de pincéis. E aí você vai ver que pra cada situação você tem um pincel específico, sim, que facilita a sua vida. Isso você falou e é importante. Nós vamos mostrar daqui a pouco. A Condor tem uma linha de pincéis e essas linhas são específicas pra alguns artes e artesanatos. E hoje você tá usando a linha amarela. Isso, eu tô usando a linha amarela. Mas eu também tenho por hábito utilizar o pituá, que o pessoal tem por hábito de chamar de broxinha. É um pincel que nós utilizamos muito na pintura cáutri. E tantos outros pincéis que facilitam a vida da gente. E vamos começar? Vamos começar. Então, olha, esse do cabo amarelo que eu tô usando é referência 454, porque eu gosto muito dessa linha, Rita, porque ela, olha que bacana, ela vem cortada pra você. Então, você não tem que ter esse trabalho. Você pega o pincel e começa a trabalhar. Então, olha, gente, isso é muito legal mesmo. Por quê? Essa linha, ela é cortada numa forma quadrada que exatamente vai me auxiliar a trabalhar os cantos, olha. Então, isso, Rita, traz um acabamento perfeito pro seu trabalho. Não fica aquelas pontinhas sobrando. Não fica aquelas pontinhas sobrando. É muito interessante, eu sempre pego lá no pé das meninas no ateliê, pra não ficar uma faixa branca como se fosse um contorno. Porque muitas vezes o pincel que você tá utilizando impossibilitou você aproximar do outro elemento. E aqui não. Eu preciso que tudo esteja próximo um do outro e o que vai diferenciar é o critério de luz e sombra. É isso que vai nos ajudar, tá? Então, olha, eu vou fazer a mãozinha aqui, pessoal. E esse processo é o que eu fiz em toda ursa, tá? É o mesmo jeito. E aí, vocês vão trabalhar aqui com a cor areia, tá? Olha só. Observem que eu enchi todas as cerdas porque eu estou fazendo um preenchimento. Vou trabalhar com o movimento circular, tá? Porque isso vai facilitar com que essa tinta entre na trama do tecido. O pessoal de casa já viu o trabalho pronto e ali eu fiz num tecido cru, tá, Rita? Aqui eu estou fazendo num tecido de algodão também, um branco, mas o procedimento é o mesmo, tá? Não interfere. Os dois são de algodão, né? Os dois são de algodão, só que aquele... Tá, dá trama e esse aqui é de sacaria. É, esses tecidos de algodão, eles têm uma gramatura, né? Eu não sei te dizer qual certo aquele, mas é um tecido um pouco mais grosso do que esse. Mas não, não, isso não vai dificultar o trabalho do pessoal em casa. Vocês tanto podem fazer num pano comum ou numa sacaria também, dá certo, ou num pano de algodão. Então, aqui eu fiz a base com a cor areia e observem que eu deixei uns espaços aqui, ó, sem tinta, porque eu vou seguir com a próxima cor, tá? Que no caso aqui é o camurça, olha. Agora, olha só, pessoal, eu peguei no canto do pincel. Por quê? Porque eu quero trabalhar num local específico, olha. Eu não quero que essa tinta se espalhe por inteiro. Então, é o pegar a tinta com um bom pincel, você não tem como errar. Eu sempre falo, pessoal, prestar atenção nessas dicas que facilitam muito a vida da gente, olha. Então, observem que eu já consegui definir a sombra e consegui trabalhar aí essa sobreposição dos dedos. Esse lugar onde você colocou essa outra cor ligeiramente mais escura, é onde você deixou o espaço em branco. Isso, é onde eu deixei. Mas é uma tirinha fina. Uma tirinha fina. Por quê? Eu não quero uma sombra muito estendida. E essa pergunta é muito legal. Isso vai variar conforme a expansão, a extensão que você quer na sua sombra, tá? Então, aí você escolhe. Aqui, em alguns lugares, eu coloco mais, outros menos. Mas isso vai depender do que você quer realizar no seu trabalho, tá? Em seguida, eu fui com a terceira cor de sombra. Em cima da cor carmussa, eu vou trabalhar o jacarandal. Essa cor é uma cor forte. Eu brinco que é uma cor que cobre as outras facilmente. Então, você vai trabalhar pouca tinta no pincel. Observem que eu fiz a marcação, que é a divisão. E aí, eu volto e vou esfumaçando, tá? Essa é a etapa que eu fiz a primeira etapa. E aí, o que vocês vão fazer? Eu vou deixar esse trabalho secando e vou pra uma segunda etapa, que eu vou aproveitar que eu tô usando, o meu pincel já está sujo com a cor jacarandá. Eu vou preencher aqui a parte do laço, tá? Esse processo que eu estou fazendo aqui foi igual em todo o restante, tá? O restante do laço, a alça da bolsa, é o mesmo procedimento. O pessoal de casa lá, não se preocupe, é só seguir esse processo, olha. Vou preencher. Ô Rita, o pessoal em casa, a gente fala assim, Ah, Luciano, eu vou pintar, não dá certo, porque acaba borrando. Então, a dica que eu dou pro pessoal de casa é assim, você vai pintar, você vai escolher o tamanho do pincel que adeque a sua mão, que você se sinta confortável. Eu já tô acostumada a trabalhar com pincel grande, mas tem pessoas que não gostam. Aí, isso vai dificultar e automaticamente faz com que o pessoal erre com maior facilidade. Então, não é o tamanho do pincel que vai favorecer, ou não, é você se sentir seguro com o pincel que você tá usando. É o que vai dar habilidade. É o que vai dar habilidade. Coloquei a cor jacarandá, em seguida eu vou fazer a primeira sombra com a cor berinjela, ó. É isso que faz a divisão entre os dois laços, que é a parte que está em cima e a parte que está embaixo. Tá? Também sem segredo. Sem segredo. Tudo preenchimento. Mudou de pincel. Mudei de pincel. Por quê? Olha, eu vou fazer uma área pequena, tá? Que é a área dos olhos. Então, eu vou preencher. Eu peguei o número 4, tá? Poderia ser o 0. É aquilo que eu falei anteriormente. Você vai escolher o pincel que você vai se sentir seguro pra preencher esse espaço. E eu achei legal você falar do pincel. Quero até aproveitar. Nós conversamos agora há pouco sobre a linha da Condor. São muitos pincéis. E nós trouxemos aqui, pra até ilustrar a nossa conversa, vários pincéis. Todas as linhas da Condor. E você vai poder ver que através da cor, são definidas as linhas de trabalho. No caso, por exemplo, hoje nós estamos usando a linha amarela. A linha amarela traz aí muita versatilidade na hora de você que pinta, né? Em tela, ou pinta painel, mural, tecido, como o Luciano tá fazendo aqui hoje. Essa é a linha que vai facilitar a sua vida. Então, tá aí. A linha amarela, lembrando, traz versatilidade e te dá a segurança pra você pintar os seus tecidos, as suas telas, os painéis, o que você quiser. A Condor, ela traz pra você essa facilidade. É uma ferramenta mesmo de trabalho. E a Condor facilita a sua vida já trazendo, nesta linha amarela, os pincéis já desbastados, cortados, para serem utilizados de acordo com cada pintura. É country, é pintura em tela. Então, pra cada tipo de pintura, o pincel já está preparado pra você. Você não tem esse trabalho. Se você quiser conhecer mais o trabalho da Condor, das pessoas que utilizam esses pincéis com muitas ideias, acesse o site. Inclusive, aproveito pra mostrar pra você que o site é novo, hein? Tem aí, você tá vendo na primeira linha, na sua telinha, o do blog, que é blogpintura.com.br e logo abaixo, o novo site da Condor, que é www.condorpincéis.com.br barra pintura artística, ok? Estão olhando aí na telinha, blogpintura.com.br ou condorpincéis.com.br barra pintura artística. Bom, mas nós vamos continuar usando aqui os pincéis Condor, o trabalho do Luciano, mostrando cada detalhe. Você já mostrou a peça toda. Isso, o preenchimento. O preenchimento. Vou até tirar aqui pra vocês mesmo mostram. Isso, o preenchimento. Agora, luz e sombra. E aí nós vamos trabalhar luz e sombra no próximo bloco. Eu ia falar agora. Agora, no próximo bloco, a gente volta com luz e sombra e Luciano Menezes. De volta com Arte Brasil na companhia de Luciano Menezes, hoje ensinando uma técnica usando o country. Isso. É o country pra fazer uma ursinha que pode ser aplicada na onde você quiser. A sua ideia é uma bag, né? Isso. E aí você pode utilizar numa camiseta, onde você achar melhor. O que difere essas duas técnicas básicas da pintura em tecido, que é o calto e o porcelanizado? Aqui, Rita, eu posso trabalhar com a pintura seca, porque isso veio da pintura em madeira. E já no porcelanizado, que é o caso das rosas, da maçã, já eu preciso trabalhar úmido sobre úmido. Então, eu trabalho todo o critério de luz e sombra, úmido sobre úmido. E aqui não, olha. Observe que eu já trouxe de casa preenchido e está totalmente seco. Tá? E aí, o que nós vamos fazer? Vamos trabalhar sombra. Vou definir toda a parte de sombra pra depois começar a trabalhar luz no nosso trabalho. Então, esse pedaço que eu fiz já está seco e aí observe que aqui está mais escuro. Por quê? Porque secou e eu vim trabalhando com a cor rústico, tá? Forçando essa sombra. Isso vai trazer dimensão pro nosso trabalho. Então, quanto melhor você trabalhar a sua luz e sombra, o seu trabalho vai ficar tridimensional. E dá aquela impressão, eu brinco que dá aquela impressão de gordinho, né? Então, é isso que vai ajudar aí o pessoal de casa, tá? Fiz todo esse processo, olha, em todos esses locais aqui, olha. Aqui em cima, na bolsa, tá? E na sandália, na sapatilha, eu utilizei a cor rosé, coral, secou. E a segunda, a sombra aqui, olha, é o jacarandá. Tá vendo essa sombra marcada? É o jacarandá. E aqui foi seco, tá? Então, eu vou fazer um pedacinho aqui, ó. O pessoal vai perceber bem, olha. Isso vai favorecer, olha, dividir bem o desenho. Quando se trata de sombra, Rita, o importante aqui é que você trabalhe com pouquinha tinta, tá? E aí, você vai fazer toda essa divisão em todo o seu desenho, forçando essa sombra com a tinta jacarandá. E no caso do ursinho aqui, foi com a cor rústico, tá? Eu preenchi os olhos, como vocês viram no bloco anterior. E aí, nós vamos utilizar essa linha aqui, que eu gosto muito, que é a linha 222, que é o filete, que serve pra gente fazer cílios. No caso da paisagem, eu utilizei muito esse pincel, porque o legal é que ele é um filete e as cerdas dele é firme e vai favorecer. Agora, olha a dica pro pessoal de casa. Se você pegar esse pincel e for direto na tinta e tentar fazer um traço fino, Rita, não vai dar certo. Porque a tinta tem uma consistência dura pra ele. Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer os cílios aqui. Eu vou pegar a cor rústico, observe que eu peguei uma quantidade bacana. Vou colocar aqui no godê, no recipiente, no seu pratinho. E eu vou diluir com a aquarela silky em color. E olha só o ponto de diluição, olha. Vou diluir essa tinta pra que ela fique ideal para esse pincel. E assim eu vou conseguir fazer traços finos com facilidade. Olha só, esse é o processo. Observe que eu sujei toda a seda, vou pegar tinta e olha só. Eu vou virar, colocá-lo em pé, não pode pingar. Se pingar, o que que acontece? Tá muito mole, muito aguado e aí vai vazar no seu trabalho, tá? Olha o pessoal de casa, como corre bem essa tinta diluída nesse pincel. Olha, eu consigo fazer extensões grandes. Que traço! Olha, e sai fininho, Rita. Isso aqui é legal. Porque às vezes o pessoal fala assim, ah, precisa de muito treino pra conseguir fazer uns cílios desse. Não precisa. Você pode usar esse pincel aqui, ó. A dica é essa, dilui a tinta que vai facilitar, olha. Eu tô encantada. Olha que lindo. Olha como é fácil. E aí você consegue fazer isso, ó. Olha, tranquilamente. Olha como fica fino isso. Então, esse pincel ajuda muito a vida da gente. E aí eu vou aproveitar e vou usar o pinta-bolinha. O pessoal de casa lá, ó. O pinta-bolinha, ele tem uma numeração, tá, gente? Então, é isso que vai permitir você conseguir fazer bolinhas grandes e pequenas. A primeira bolinha que eu vou usar é a de número 6. Pra colocar o primeiro brilho do olho, olha. Então, eu venho aqui e determino pra que lado eu quero que ela esteja olhando. O cuidado aqui, gente, é não colocar essas bolinhas próximas pro mesmo sentido, porque aí dá a impressão de que ela está olhando pro meio, tá? Você perde a direção do olhar. Troquei o pinta-bolinha pro menor, que vai do 1 ao 4. E aí eu vou fazer as demais bolinhas aqui, que são pontos de luz, olha. Então, isso vai facilitar. A mesma coisa eu fiz no caso do coração, ó. Eu peguei o número 3 e preenchi aqui, ó. Vocês vão ver lá na peça pronta que o coração está todo preenchido com o pinta-bolinha, olha. O segredo aqui também é o seguinte, pessoal. Não fiquem fazendo várias vezes. Você pega a tinta, faz... Você consegue fazer, no máximo, duas do mesmo tamanho. Volta, pega mais tinta, faz mais duas. Porque se você ficar fazendo várias vezes, você vai diminuir o tamanho. Eu tenho uma curiosidade. Nós mostramos na peça pronta o coração com um ponto de luz. Esse ponto de luz é feito antes ou depois das bolinhas? É, você pode fazer antes ou depois. O importante é que essas bolinhas estejam secas, caso você faça antes, tá? Eu vou mostrar isso que você perguntou, olha. Peguei o pincelzinho 454, eu vou tirar o excesso aqui, olha, tá? Sempre tira. O segredo é nunca ir direto com a tinta pra cá. Tira o excesso e aí você vem, ó, e faz a sombra de um lado do coração, ó. E aí você consegue fazer a sombra, olha. Fiz a sombra de um lado, eu vou utilizar o pituar, que é esse pincelzinho aqui, olha. E ele vai utilizar... Eu vou fazer luz. No caso aqui, eu vou usar o branco, tá? Mas luz pode ser qualquer tom claro. O branco é uma intensidade de luz. Olha como facilita. Isso eu vou fazer a luz também de todo o meu urso, olha. O segredo é, peguei tinta. Se você for direto pra cá, vai fazer um borrão na sua pintura. Tira o excesso lá no paninho, no papel. E aí, olha só. Você vem e consegue colocar luz aonde você deseja. Ah! Olha. Olha o segredo. Olha o segredo, ó. Então, isso é que vai trazer também dimensão pro seu trabalho, olha. Isso vai permitir você trazer... Colocar luz. E esse pincelzinho, Rita, é muito bacana porque ele não marca. Você percebeu que eu dei a pincelada e ele... Você não sabe onde começa e onde termina. Sabe que tem uma luz algo diferente, mas não sabe o quê. Essa é a ideia. Você não saber onde começou e onde terminou. Que bacana. Que legal. Gostou? É isso aí, olha. Muito, 10. Então, é isso que vai facilitar, tá? Esse mesmo pincelzinho, você vai utilizar pra... Pega um extenso de bolinhas, apoia lá no seu trabalho. E aí, o mesmo pincelzinho, a cor berinjela, você vai pegar e vai estampar, fazer estamparia. Olha, coloquei, você vem e preenche lá, bate essa bolinha. Ó. O segredo aqui também, olha, observem que eu sempre tiro o excesso lá no paninho. Por quê, Rita? Olha. Não borra. Hum, entendi. Tá? As pessoas têm dificuldade com estêncil porque... As pessoas têm dificuldade com estêncil porque usa muita tinta no pincel. Tá bom? Ok. E olha... Essa é a ideia. É, você aprendeu a fazer o preenchimento... Preenchimento. As sombras... Sombra, luz... Luz, tá tudo isso. Os cílios, que é uma coisa que o pessoal tem muita dificuldade. E tudo isso você aprendeu junto com o Luciano Menezes, porque ele tá usando os pincéis que têm facilitado o trabalho dele, que são os pincéis da linha Condor. E a gente fala isso com muita segurança porque cada artesão tem o seu jeito de trabalhar, só que o pincel tem que ser Condor. Não importa se você gosta de pincel menor ou maior, a Condor tem uma linha para todos os tipos de trabalhos e artesãos também que... De pincel menor, maior, mais macio. E essa linha amarela é a linha que ele está usando hoje. Então, anote aí pra você visitar a página, o site também da Condor. Um blog... Deixa eu até ver aqui, olha. Tá na primeira linha aí da sua telinha. Você vai ver Condor, embaixo tá marcado blogpintura.com.br E na linha de baixo, condorpincéis.com.br barra pintura artística. Tá aí o trabalho de Luciano Menezes. Pessoal, pode entrar no blog, tem muito trabalho meu lá também, tá? Ah, que legal! Tá aí, então, blogpintura.com.br. Ou então, www.condorpincéis.com.br barra pintura artística. Uma beijoca. Luciano, valeu. Muito obrigado. Muito obrigado. Foi um prazer enorme. E este foi mais um delicioso Espaço Condor. Que bom que você curtiu o programa Arte Brasil de hoje, mas sempre estamos aqui de segunda a sexta, aqui no Canal Rural, começando às três horas da tarde. Não perca a oportunidade de fazer arte e artesanato. Eu espero por você no próximo programa. Até mais! Tchau! 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 Tchau!